Então nós vemos que no capítulo 13 de João, até o 18 que ele foi preso, Jesus consolando, Jesus passando informações do que seria, do que aconteceria depois da prisão. E cada um foi assimilando a lição, Jesus apontando o que iria traí-lo, Jesus mostrando o que iria negar. Mas quando chegou no capítulo 14, um dos momentos mais lindos, em que os apóstolos aproximando Jesus, já sentindo que Jesus iria partir, e Jesus diz, sem mim a mais, e guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e mais à frente, que vos ensinará, e vos recordará de tudo que eu falei. Não vos deixarei órfãos. Passaram-se dezoito séculos. 1857. 1857. A Terra deixou de ser amiz. A Terra foi antes e depois dos Espíritos, de 1857, quando nós recebemos do mundo o Livro dos Espíritos, a Doutrina dos Espíritos afirmada por Jesus no capítulo 14. do Espírito, do Espírito de verdade, que nós naquela época não podíamos ver e não entendemos. Eles nos explicariam tudo o que nós não entendemos, o que seria confundido, o que os homens iriam jogar as suas mensagens pessoais em cima daquilo que seria o Evangelho de Jesus. Chega a Doutrina dos Espíritos com um grande esforço do trabalho de Allan Kardec, que nesta semana nós comemoramos o seu aniversário, 3 de outubro de 1804, no seu nascimento. Esse homem que teve a coragem, a audácia, diante daqueles fenômenos físicos que estavam acontecendo em todo o mundo. E principalmente aqui nos Estados Unidos, em 1845 para 1848, com as irmãs Fox em sua casa. Mas foi em Paris, na charmosa Paris, onde acontecia aqueles fenômenos peculiares de mesas que giravam e davam respostas inteligentes. quando Kardec foi convidado para assistir esses fenômenos, ele disse, não posso, tenho muitas coisas a fazer, estou muito sério. E com muita insistência e insistência, um amigo, ele vai participar dessas reuniões onde se perguntavam para as mesas. E as mesas respondiam, então ele diz, não pode ser, eu posso até aceitar que essas mesas girem, que essas mesas se levantem e vão para um lugar para outro. porque eles podem estar sob o efeito do magnetismo, de alguma força magnética. Mas o que eu não posso conceber é que uma mesa possa dar respostas inteligentes. Porque todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente. que maravilha. Aí Kardec descobriu que diante daquele fenômeno existia um fenômeno inteligente, além do fenômeno físico. Aí ele foi trabalhando como que ele ia perguntar para essas mentes que estavam do outro lado, que eram os homens, que somos nós quando batemos as botas, morremos, ou passamos para o outro lado da vida, que continuamos raciocinando, pensando. E ele começou a indagar. Fez uma cesta ao aparelho, gente. O primeiro aparelho da Júnior. Uma cesta com um lápis no meio. Os médios colocavam a mão e a cesta girando era a resposta, imagina gente. Até que descobriu que se o médium pegasse o lápis com a mão, saía a psicografia. Aí iniciou a psicografia. Kardec perguntava aos médios, respondia. Mas eram os espíritos que estavam respondendo. Kardec mandava perguntas para vários países do mundo, inclusive aqui na América. E as perguntas, as respostas volviam. E ele ia comparando as respostas de médios diferentes que não se conheciam, gente. Um médium na Holanda, um médium dos Estados Unidos, que dava a mesma resposta. Como que poderia saber? Assim, ele ia juntando essas respostas e formando e catalogando. E nos brindou o primeiro dos espíritos. Os 600 e 500. Para mais a frente, fazer o livro dos espíritos com 1019. Alguns falam em 1018 perguntas. Mas, essa obra é o Consolador Prometido. Essa obra, ela nos responde de onde viemos. Para onde vamos? E por que estamos na terra? Por que nós sofremos? Ela é o Consolador Prometido. Porque ela vem explicar Jesus. Ela é o Evangelho de Jesus revivido. Mas a pergunta é, se esse é o Consolador Prometido por Jesus. Por que nós espíritas, que estamos dentro desse Consolador, muitas vezes não somos consolados? Por que nós não somos consolados? Já que esse Consolador traz todas as respostas para nós. Por que nós não somos consolados? Afirma os espíritos, que talvez, porque falta em nós ainda, o espírito de esforço, de entendimento das obras. Essa obra, o livro dos espíritos, que vem nos explicar algo importantíssimo para nós. A causa do sofrimento. Qual de nós aqui que levanta de manhã e fala assim, eu vou ser feliz hoje. Quem é que ora assim? Quem é que ora assim? Quem é que ora assim? Senhor, me manda bastante felicidade, Senhor. Quem é que ora assim? Nós todos estamos aqui com um objetivo único. Consolido. Todos nós estamos aqui para podermos ser trabalhados em nós. O entendimento do sofrimento da gente. O que o povo Jesus afirma, afimada, tem de bom ânimo. No mundo só tereis aflições. Se Jesus falou que no mundo nós vamos ter só aflições, o que que nós estamos esperando para ter? O que nós estamos esperando para ter? O que nós estamos esperando para ter? O que nós estamos esperando para ter? Então, por isso que a doutrina espírita é o consolador, que ela vem explicar porque nós sofremos. Jesus afirma, Jesus diz que no mundo só teremos aflições porque Jesus, como governador da terra, um espírito perfeito, que entendia o íntimo das pessoas, que entende o íntimo de cada espírito, dos sete bilhões de espíritos engarnados e os vinte e oito bilhões de engarnados. Ele entende. Ele entende. Ele entende. Ele entende. E ele sabe que no mundo nós somos bons, nós somos aflições, porque esse mundo é um planeta de provas e expiações. O mundo de provas e expiações habita espíritos que formam. Espíritos bons. Mas, então, aqui passou até porque querem, né? Não, gente. Nesse mundo de provas e expiações, o que predomina aqui, gente, é a imperfeição. É o mundo de espíritos imperfeitos. É o mundo de espíritos que precisam ainda da dor para despertar. Como assim precisa da dor? A dor física, por exemplo. Se não fosse a dor física, nós nos reviríamos com um apêndice. Vocês estão aqui com um apêndice? Uma dor de apêndice? É dor de grávida, gente. Só quem passa sabe o que é. Se não tivesse aquela dorzinha na barriga, aquela dorzinha na barriga, a apêndice ficava saturada e nós nos reviríamos com poucos minutos. Muitas horas. Mas com a dor, nós vamos rapidinho para o médico. Ele corta e tira aquilo que fica bom. Dor física. Que nos avisa que tem algo errado no nosso corpo físico. Se eu estou com dor de cabeça. Alguma coisa está de mal no meu estômago. Será que eu estou com muita feijoada? Será que eu fiz isso? Será que eu falei mal da vida dos outros? Será que eu estou muito óbvio em mim? Alguma coisa está acontecendo no meu íntimo. Eu estou com dor de cabeça. Isso a dor física, gente. E a dor moral. A dor moral para nos despertar que nós estamos no caminho errado. No nosso estágio ainda, gente, de espíritos inferiores, nós ainda não sabemos distinguir ainda se não for através da dor, se estamos certos ou errados. Muitas vezes estamos no caminho errado e atolados e perfeita certo. Eu estou certo, sim. Não, não. Todo mundo está errado. Eu estou certo. Se não vem a dor, gente, nós nos despertamos. Então é por isso que aparece a dor moral em nossas vidas. Para podermos despertar que algo está errado no nosso caminho evolutivo. Se eu não encontro a causa da minha dor hoje, nesse instante, eu vou vasculhando, buscando, se eu não encontro, ela está no passado. Já que todos nós somos espíritos imortais, já que todos nós estamos subjugados sobre a lei de causa e efeito, sobre a lei da reencarnação. Então, tudo aquilo que nós plantamos no passado, estamos colhendo hoje. Aí não vai ficar mais fácil entender, gente. É por isso que o consolador, que o Espiritismo é um consolador cometido. Não há uma religião na terra que possa explicar melhor o sofrimento de nossas vidas. Não há uma. Porque o Espiritismo vai nos mostrar a causa, a origem do porquê que nós somos. E aí surge o que o sol, gente. Como nós iríamos entender aquela frase de Jesus? Bem-aventurados os aflitos. E o rapaz está louco. Como é que pode ser? Felizes os que estão aflitos. Imagina. Como é que pode ser feliz quem está sofrendo, gente? Como é que pode ser feliz? Como é que Deus me cria? Me cria. Todo um corpo perfeito. Enquanto de um outro nasce uma pedra, um braço. Por que disso? Por que que na casa do vizinho, não falta nada? Ele tem até bem-me dado. E na minha casa eu estou com aquele Honda 90, 87. Por quê? Por que que tem aqueles que têm os empregos e ganham quatro, cinco, três, dez mil dólares, enquanto estão dois anos empregados? O que tem a causa, gente? O que tem a causa? Por que que aquela esposa, aquela amiga minha, tem um marido que parece que é um anjo, que leva até café na cama? E quando tem de casa, eu tenho um muço que fica dedicado aqui todo aqui, só tomando coca, quando tu quer. Gente, tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa. Por que que eu tenho aquela mulher que passa a minha roupa, que faz comida, que me liga, para saber que comida eu quero. Enquanto que tem aquela outra que está o dia todo no Facebook. Por que, gente? E não quer nem saber de comida, de lavar ou lavar, mais nada. Por que? Tem que ter algum motivo, gente. Senão Deus não seria Deus. Por que uma criança morre de fome? E fome, gente. Imagina uma criança morrer de fome? Só quem é pai sabe o que que é isso? Eu fico a imaginar minha filha desfinhando aos poucos, porque que eu não tenho nada para comer, gente. Tu imagina esse pai que tem uma situação dessa? Enquanto aqui nós estamos morrendo de comer o país dos obesos? O que é disso, gente? Tem que ter uma causa justa. Será que Deus é justo? Você ainda tem ouvido uma... Eu vi uma reportagem que mais que as crianças estão comendo um burachinho de barco. Imagina o negócio desse, gente. E a gente vai olhar diante desse Deus que as pessoas pregam e a gente vê que o Deus é louco. Como é que eu tinha uma pessoa para ser feliz? Uma pessoa para ser normal mentalmente, enquanto que outros nascem mentalmente a normal, gente. Síndrome de Down? Por que? Por que é disso? Por que é disso? Por que é isso? Que coisa na minha casa e meu filho está sorrindo, correndo. Que parece que vai ganhar a sua sala, tem que segurar todo lado. E não é? Que as crianças se levadas, por que? Tem que ter uma causa. Tem que ter. Se um sofre mais do que o outro, gente. É porque esse outro foi mais... Fez mais traquinagem no passado. Se uma encarnação passada, eu esbanjei muito do meu dinheiro, a probabilidade para que eu volte no Haiti é muito grande. Para que eu volte lá na África é muito grande. Se eu usei a minha inteligência para fazer aquelas armas de guerra, como é que eu vou matar, gente? Mais rápido e com mais quantidade. Como é que vai ser? Quando eu volvo a minha mente, o meu cérebro, bem espiritual danificado. E eu não posso plasmar um cérebro normal nunca um pouco. E surge um anaceto. Ai, nós vamos entendendo. Por que uma pessoa adentra um auditório de um teatro, de um cinema, com uma metanatória e marco? Todo mundo... E aquelas pessoas são inocentes? Por que são aquelas pessoas que morreram? Por que alguns estavam indo e insistiram de ir? São as das encarnações coletivas. No segundo é level, por que tantas pessoas não foram trabalhar? Alguns perderam o carro, perderam a carona, e não foram. Por que essas pessoas não foram? Por que não tinha passado isso? Por que aqueles outros que estavam lá, por que passaram? Lei de causa e efeito. No Brasil Aconteceu Um determinado tempo no Brasil Um circo que pegou fogo E matou muitas pessoas E parece que me perguntaram Chico parece E Chico dizia que aqueles que morreram Foram ex-romanos Que queimavam cristãos E eles se reuniram ali gente Para poder passar pela mesma situação Por lei E calma que fica mais fácil Para a gente entender as coisas Para a gente entender que ninguém está sofrendo na terra Que ninguém é vítima Olha como que a Doutrina explica nas façadas Aí quando eu vou entendendo isso Eu vou observando que eu não sou vítima Coisa nenhuma Então agora com esse meu entendimento Eu vou mudando o foco De ver a vida E ali na Doutrina Espírita No capítulo 5 Os espíritos vão descrichar um item Que se chama bem sofrer e mal sofrer Sofrer é sofrer Bem sofrer e mal sofrer E lá ele fala que mal sofrer É a pessoa que não aceita o sofrimento Não aceita Se revolta diante do sofrimento Abre aspas Não estamos falando de casos masoquistas Não é gente Porque tem gente que gosta de sofrer Não é? E tem espíritos que é assim Você chega Boa É a lei de cálcio Eu tenho que sofrer Manuel Para mim com um brau Para mim com um brau Porque não vai para o nosso lar gente O sofrimento é opcional gente Não é só o sofrimento que nos leva Se a gente resolve amar A gente vai para o nosso lar também gente Porque se não é muito fácil Eu pegava o martelo e estava batendo o dedo o dia todo Para me sentir dor e vir com um brau Não é assim? Não Sentir dor não eleva a criatura Sentir dor não eleva a criatura gente O que nos eleva é compreender Sofrimento É levar a nossa resignação ao nível do sofrimento O grande segredo Nós elevamos a resignação ao nível da provação É muito fácil falar Manuel Mas a prática é muito difícil É mesmo Diante dos empregos você fica seis meses empregado Você tem que ser muito cristão gente O carro não desespera pouco Então é um preguiçoso Não é uma das duas coisas Mas se não é você desespera Só que aí nós temos que entender Adolim Espírito Que você não está ali por acaso Então eu tenho amigos que são de trabalho bons Mas com medo de ser desempregado Meu irmão curte agora o trabalho Faz um dia de emprego Depois você vai atrair isso para você Manuel eu estou lendo Que vai abrir uns 100 milhões de empregados Meu irmão espera Espera que chega a sua vez Porque se não for para você passar por isso Você não vai passando Se não for para a gente passar pela prova de emprego Não vai passando Mas se for Então se tem que passar por isso Tem amigos que estão indo para o Brasil Porque estão falando que vai ter um grande alargamento aqui nos Estados Unidos E que vai matar todo mundo aqui Está indo para o Brasil E eu falo para o meu irmão E quando você chegar lá no Rio de Janeiro E vir aquelas balas certeiras Não existe bala perdida Não existe Balas certeiras Porque são balas certeiras Porque se existe bala perdida Não existe balas certeiras Não existe bala perdida Então você está bala perdida Então você está bala perdida Na sua cabeça Você morre Morre fugindo da obrigação Porque você é mesmo Enquanto se você estiver aqui Se tem essa inundação Você está trabalhando irmão, que você imortal, você não morre quantas pessoas estão desesperadas por isso no Brasil o medo dessas grandes inundações, dos cataclismos que vão acontecer, dos terremotos que vão vir, que vai subir lá pra todo canto gente espíritas você coloca no youtube assim gente palestra espírita, é só tradição planetária só tradição planetária e um colocando mais coisa na cabeça a gente tem que ficar com medo e nós vamos esquecendo que somos imortais se a gente morrer hoje faz a diferença gente, não faz sabe por que? porque nós vamos estar saindo da prisão gente nós estamos saindo da prisão para sermos livres imagina, você preso em um lugar mais dez pessoas presas e de repente chega o juiz e fala Manoel, você vai sair da prisão aí eu vou ficar triste ah não, não me leva não, eu vou ficar com elas aqui não você vai estar alegre mas por que? mas por que nós estamos com esse medo às vezes? então afimam os espíritos que esse medo é a consciência a consciência de culpa do dever ainda não cumprido se eu estou com a minha consciência plena gente pode eu mais porque eu vou levar todo mundo mas se eu estou com a consciência tranquila não é ser perfeito não não é ser Chico Xavier de Valdez Pedro foi pra eles não gente que nós estamos hits com os nossos compromissos sociais familiares e religiosos como que nós estamos diante desses compromissos? como que nós estamos? é assim que nós vamos entender esse consolador com que é ruim gente então deixe de conversar comigo sobre isso pessoas que não são espíritas que não vão ter que não estão estão com merda nem com o que os cientistas estão falando que vai ver um planeta chupão que está passando e o Egito e o planeta vai passar e chupou um monte de espírito imagina como tem isso eu fico imaginando um planeta entre jovem e da cordela e acaba tudo gente tem que perder a atenção que a dovinha espírita está aqui na terra pra isso a Lua Kardec os espíritos dizem que a transição planetária e mais de um livro gente está no livro dos espíritos está no Evangelho do Espiritismo está na Gênesis dizendo que a transição planetária começou em 1857 foi aí que começou a transição planetária foi aí que começou a modificação da terra gente foi aí que começou a modificação e de lá pra cá essa modificação foi acontecendo e está acontecendo paulatinamente e ela vai acontecer paulatinamente gente vai acontecer as grandes catástrofes vai aonde ninguém sabe mas ele está ansioso esperando acontecer com a gente não nós vamos a trabalhar é gastar as mãos de trabalhar um amigo me disse Manoel imagina esse parece de outro mundo gente não é gastar as mãos são aquelas pessoas que só conversa em mundo espiritual essas coisas eu fico perdido ele olha os céus olha pra você eu moro aqui no mundo e eu fico procurando quem quer no ar são aquelas pessoas trans-serventais sabe e eu disse Manoel que imagem Manoel imagina nesses momentos de transição se acontecesse catástrofes e a gente desencarna e a gente vai ajudar aqueles que estão sofrendo eu disse meu irmão deixa aqui mesmo mas olha a visão dele e ele morrendo mesmo porque se nós estivermos equilibrados nós vamos ajudar aqueles que estão grudados os corpos que estão lindos de vaga transição planetária espírito se ajudava os outros a sair dos corpos que estavam grudados pensando que era o corpo físico é por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido porque vai nos ensinando como nós devemos viver na terra mas há um consolo que nós estamos buscando no espiritismo não digo todos mas a maioria o consolo que está buscando é algo um prodígio é uma coisa fenomenal como eu chego com os meus problemas e eu tenho duas conversas com o Gabriel e depois das duas conversas eu fico quitte e não volto mais no processo ou então eu venho participar do curso de reforma íntima que é um ano médio e depois do curso de reforma íntima eu fico quitte sai ou então eu chego na casa espírita com os campos famosa desobserção já viram? minha avó me chega e diz Manoel eu estou com cinco obsessores Manoel como é que você viu eu estou sentindo Manoel estou no canto eu vou eu estive a presença você não pode amarrar essas criaturas aqui não Manoel imagina eu disse Manoel minha filha minha irmã você está amarrando ele em você você pintando a house e é mesmo porque o espírito chega para começar com a gente Manoel me tira de pedra é o que nos sobra tanto mais que a casa daquilo então a pessoa está puxando nós estamos querendo o que? a coisa não passa de mágica o consumo não passa de mágica eu faço vinte anos de minerada minerada polestada e chega um centro em um ano quero que tudo renova a minha vida e eu fico maravilhoso e saio sorrir para te educar não vai acontecer isso não vai acontecer tem de morar no mundo só tereis aflições aqui mesmo quando nós adentramos a cada espírita gente nós vamos aprender e administrar esses problemas o marido difícil vai estar em casa me esperando ele não vai mudar nem a mão do cabelo a esposa difícil vai estar em casa me esperando quem vai mudar aqui gente é eu é eu que vou mudar e eu mudando eu mudo o meu olhar eu mudo a forma de que eu mudo e como que eu vou conseguir se dentro da minha espírita como que eu vou conseguir isso dentro da casa espírita assistir palestra tomando água solidificada e tomando passe não não vai conseguir isso como que nós vamos conseguir assim um amigo que imagina uma festa com comidas comidas gostosas grosenas aquele banquete aquele que está assistindo só as palestras quando pegamos farelita caindo chão enquanto que aquele que está adentrando nos estudos aquele que está frequentando os estudos está sentado na mesa comendo até a sobremesa e a coisa mais leal porque o pensório espiritismo ele só afirma em nosso íntimo quando nós conhecemos a doutrina não há como essa doutrina afirmar em nós se nós não conhecemos como que é o mecanismo então a gente vê um dado muito triste na nossa casa quase 120 pessoas para tomar palestras para assistir palestras 12 de 10 para 12 é o número de participantes dos estudos é muito triste isso ou seja nós estamos na casa espírita para buscar algo diferente não consome nós estamos na casa espírita buscando parece que é algo para poder enganar a nossa consciência como a gente fazia quando era católico eu vou assistir a minha missa tomar a minha hóstia e vou para casa que eu não vou para o inferno se eu correr hoje mas enquanto que na vida espírita eu venho assistir a palestra eu venho tomar meu pátio e tomar o meu chão de água purificada para a casa um balde e eu levo meu balde de água purificada para casa e vou todo o dia todo a noite toda e se eu ficar nós vamos para o nosso lar será que vai gente? tomar essa água purificada? será que a água purificada muda o nosso íntimo? muda o nosso íntimo? muda o nosso íntimo é sentar juntos é tão bonito gente o que Jesus fazia na casa de Pedro? o que Jesus fazia? debulhava o evangelho para as criaturas estavam todos sentados e ali ninguém parava ficava quase que namorando Jesus para beber daquele conhecimento é o que acontece nas reuniões de estudos gente você tem a oportunidade de indagar Marcos o que é que eu tenho esse marido assim Marcos e Marcos vai responder para você Santo Antônio então novos estudos gente nós vamos entendendo falo porque vejo as pessoas nós estamos no curso administrando o curso quase que 12 anos e vejo as pessoas que adentram o estudo são aquelas que se firmam no trabalho espírita são aquelas que se equilibram emocionalmente enquanto que aquelas estão estindo palestras há 12, 15 anos são aquelas que estão com as mesmas problemáticas de quando eu conheci Marcos meu parente morreu no Brasil o que que eu faço? minha irmã o que é que o Espiritismo é orar? mas só orar Marcos chama ele para cá para o centro faz isso faz aquilo aquilo outro Marcos desdobre vai lá são as mesmas questões gente são as mesmas questões que eu faço a pessoa chega e diz Maruel aonde está o meu parente que morreu eu tenho GPS o GPS a gente vai comprar agora então já falam gente olha quem tem parente em Brasil manda GPS porque a gente vai ficar com o botão daqui se morrer a gente sabe o que dá mas como é que a gente vai saber gente? como é que a gente vai saber? como que a gente vai saber? como que era a pessoa que e eu pergunto a pessoa como é que é o seu parente aqui? oh é uma pessoa muito boa Maruel muito tranquila e fazia isso pois então para cá não dá tranquilo ah Maruel era assim assim a sala não perdoa nem da vaca tossia e não fazia isso então a cabeça a gente também no outro lado não tem mistério gente quando se conhece não tem mistério isso e é por isso que a doutrina espírita é esse consolador porque vem os consolados os momentos difíceis de nossa vida e aí Emmanuel vem destrichar uma lição linda melhor é sofrer no bem primeira vez que eu li mas esse rapaz é meio masoquista melhor é sofrer no bem ou seja melhor é sofrer trabalhando no bem por que isso? porque nós só vamos entender um sofrimento profundo em nós observando o outro muito maior do que nós porque a tendência nossa é observar quem sofre menos do que nós e nós ampliamos o nosso sofrimento certa vez ouvi um pastor dizer que o seu problema tem a dimensão do tamanho do seu Deus se o seu Deus é pequeno o seu problema é pequeno será que é assim gente? é o contrário se o seu Deus é grande o seu problema se toma pequeno se o seu Deus é pequeno o seu problema se toma grande entenderam gente? se eu não tenho fé nesse Deus que está próximo de mim que coordena esse mundo eu coloco ele para baixo e o problema aumenta mas se eu considero esse Deus como a inteligência suprema o Deus justo bom infinitamente bom e justo ele só vai crescendo e o meu problema só vai diminuir o meu sofrimento pela causa é tão bom né gente? a gente vai conversar tem a oportunidade de conversar com pessoas mas são problemas difíceis e não deixo a casa espírita de jeito nenhum difíceis desemprego marido difícil em casa filhos difíceis tem um amigo que cuidava da sua filha como se fosse um bebelô sabe o que esse bebelô você leva lá pro agora esqueci o nome gente que você leva no balé e fica observando aquela coisinha girar como se fosse a bonequinha e aquela bonequinha vai crescendo e cresceu a bonequinha a menina enveredosa nas drogas começou na parede jovem desde você na multivar nós vamos nós vamos conseguir superar isso depois começou a vender e agora mais cedo eu lembro 20 anos não falta um dia no céu não falta um dia aos domingos dos velhos quando eles chegam os velhos gente é fantástico as velhos todas conhecem é o o o o ele abraça todas as velhinhas ele beija ele tira foto ele faz álbum ele leva barras escondidas para as velhinhas ele leva rádio para as velhinhas e ninguém sabe só eu sei do sofrimento que essa criatura está carregando o coração da angústia quando está muito difícil ele nos procura para chorar e nós choramos juntos porque é difícil gente um filho nessa situação lembramos de Jerônimo Mendonça quem conhece Jerônimo Mendonça que levava a mão só um três quatro pessoas Jerônimo Mendonça foi um dos maiores pregadores da doutrina espírita no Brasil escreveu seis livros espíritas um homem forte bonito elegante Jerônimo Mendonça ele atendia pessoas que vinha de São Paulo para conversar com ele quem queria ser Jerônimo Mendonça aqui gente quase todos os maiores que homem maravilhoso gente não é eu queria ser Jerônimo Mendonça mas a ficha de Jerônimo Mendonça 18 anos de idade Jerônimo Mendonça tinha um corpo atlético que um corpo de jogador de futebol chamavam de Tarzan eles chamavam de Tarzan olhavam o espelho baixo do peito e assistiam o filme de Tarzan Jerônimo Mendonça começou a assistir começou a ter umas dores nas juntas aquelas dores de amatismo né sim e essas dores foram aumentando um dia Jerônimo Mendonça estava a assistir o filme e o vento levou um pé ele adorava assistir filmes quando terminou o filme ele ficou paralisado não moviam para o lugar tivemos que pegar como se fosse a sala de outra casa ficou três meses de cama levantou algumas muletas isso é Jerônimo Mendonça viu gente não esqueça muletas depois das muletas ele teve um problema em um dos olhos ficou cego em um dos olhos depois das muletas ele veio aqui para a cama porque já não tentaram mais caminhar fizeram a cama autotética inventaram a cama para ir lá e ele ficar na cama e às vezes chegou a um pé de 30 quilos no seu peito para o seu coração funcionar direito não pega por aí Jerônimo Mendonça ficou cego com o outro olho seguida total esse Jerônimo Mendonça é o mesmo que eu falei da hora atrás mesmo com todas essas deficiências ele fundou três casas espíritas gente uma livraria seis livros escritos seis livros e viajava no Brasil para uma compra para ele sabe você lembra aquelas da box e colocava ele atrás da cama e ele ia para o Brasil todo e colocava o microfone na beira da cama e ele pregava para as pessoas já parou de pensar nisso chegar uma pessoa aqui com uma na cama aqui para falar para vocês de alegria de me ver e você tentando suicídio você ia para a casa de vergonha suicidado de vergonha não é? certa vez um homem saiu de São Paulo São Paulo havia perdido todo o dinheiro que tinha um negócio no afeto então a amiga disse vá lá em tal lugar que Jerônimo vai conversar com você ele é como é o Chico entendo o que foi quando chegou aproximou do centro estava todo mundo sorrindo naquela gargalhada e falando Jerônimo Jerônimo quando ele olhou Jerônimo estava ali na cama ele olhou e disse é você que vai me consolar? Jerônimo isso eu não sei eu acho que sim qual é o seu problema? eu perdi tudo perdi todo meu dinheiro e vou suicidar Jerônimo eu para ele disse você trocaria os seus olhos pelo dinheiro que a pessoa derrubou? você derrubou Jerônimo não que não você trocaria os seus braços os seus braços fortes você trocaria pelo dinheiro que a pessoa derrubou? não de jeito nenhum você trocaria as suas pernas você deve ter um louco que pergunta mais bom se a gente só faz uma vez pergunta não trocaria de forma nem o meu corpo nada do meu corpo pois é meu irmão você é bilionário na vida em saúde não sabe um homem se tornou espírita aqui daqui no momento outra vez a sua mãe chegou a ele e disse Jerônimo eu não entendo eu tenho dez filhos e você é um homem eu pare em casa o povo e ela é já não funciona isso eu disse mamãe é porque eu sou paralítico do corpo não sou paralítico da alma quantas pessoas que nós conhecemos gente que são paralíticas da alma quantas pessoas que conhecemos várias pessoas que estão no mundo vivendo uma paralisia estagnados pensando que a vida está aqui na terra com os pés chubados na terra e nunca olha pra cima outra vez ele buscou Chico Xavier e disse Chico eu fui um cardiologista e ele disse que eu sou por um fio pra morrer e Chico disse uai meu filho esse fio pode ser de nalho pode ser até de aço não é pode ser qualquer tipo de fio meu filho mas Emmanuel está dizendo meu filho que trabalho em braço fio ele foi buscar consolo e voltou até bem cheio né então conta que uma vez novamente ele chegou para o Chico estava com a hemorragia Chico chegou olhou para ele todo um sangue na Itália e disse nossa como o nosso Gerônio está bonito vai ser uma flor imagina uma flor toda colorida com a hemorragia e ele falou mas Chico você está dizendo o que está fazendo comigo Chico eu não posso morrer Chico e foi falando te calma Gerônio o seu problema Gerônio é a doença do coitadinho você está absorvendo o que as pessoas estão falando para você que você é coitadinho coitadinho do Gerônio e você está gostando disso Gerônio e começou a dar passe começou a dar passe nele e estagnou e estampou a hemorragia e daquele momento Gerônio entendeu e saiu da crise do coitadinho que muitos nós estamos conhecendo conhecemos muitos irmãos espíritas que quando nós vamos oferecer os trabalhos da casa espírita eles olham e diz a mãe eu não tem outro não por que eu é você mesmo irmão Manoel eu não posso eu sou tão inferior você não sabe das dificuldades que eu tenho mas é por isso que os espíritos estão chamando para você aprender a lidar as dificuldades trabalhando quantos de nós estamos esperando estarmos felizes para poder distribuir felicidade quantos de nós estamos esperando o coração chega logo um chico para poder se abraçar todo mundo e dar isso vai acontecer isso é uma transformação e é através da dor e tem uma frase de Emmanuel linda é muito fácil é muito fácil fazer luz ao meio dia é muito fácil o difícil gente é nós fazermos luz quando tudo está escuro o difícil é como Emmanuel fala que é muito fácil a gente pegar um skate e andar numa pista toda saltada é muito fácil mas andar na pista toda cheia de buracos aí é difícil mas a tarefa gente quanto mais difícil mais valorosa é pra nós a dificuldade quando ela vai apertando muito gente quando mais aperta é porque nós estamos perdidos precisando expulgar alguma coisa do tempo aflição quando mais ela vai ficando forte em nós é sinônio de pura quando há revolta é sinal de mais aflição esse consolador que veio trazer Jesus Cristo para trás de nós no capítulo 6 o consolador prometido eu sou um médico das almas essa frase é linda e havia uns espíritos que foi vir que veio ver Jesus direto de Jesus ele não estava incorporado na menina que estava escrevendo mas o seu sentindo viajou um espírito que estava influenciando aquela criatura eu sou o médico das almas Jesus é o mesmo médico daquela época dos apóstolos Jesus não só curou gente aquelas pessoas que estavam nas ruas curou os apóstolos também e uma das curas mais fabulosas de Jesus para os seus discípulos foram no meio quando os discípulos estavam pescando já era madrugada não havia pegado nada apareceu alguém na cadeira por lá e disse já ouvi a rede eles jogaram a rede quando jogaram a rede a rede começou a ficar cansada que pegavam 153 peixes grandes o discípulo amado disse que era João disse é o Senhor Pedro ouviu quando pede uma hora para a malha e pede um nome na malha na calça que Deus percone ouviu o Senhor que Deus e pede é o Senhor como é dentro do Senhor e o Senhor a vida e o Senhor 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 ame comeram, depois que comeram, Jesus chamou Pedro em particular, porque Pedro ali negava Jesus três vezes. Eu fico imaginando como que os discípulos enfrentaram Jesus depois de todos correram, correram, gente. Imagina a coisa que Jesus veio, como é que eles olharam para Jesus. E Pedro falou que iria com Jesus até o fim. Eu vou até o fim, Jesus. Não vai não, Pedro. Vou lá, eu não vai, Pedro. Só me negava três vezes, Pedro. Que quando Jesus estava acertado por Pedro, a perda por ele. Imagina, Jesus. Vamos voltar naquela época. A perda do lar de Nazaré. Sentado numa fogueira, ele e Pedro em particular. Esse é o momento de consolar Pedro. Esse é o momento de trabalhar Pedro. Pedro, ele não falou bem. Simão, filho de João. Tu me amas. Pedro disse, sim, senhor, caro que te amo. Só que, como a gente é curioso, nós fomos e buscamos um pouquinho lá no grego. E vimos que lá no grego tem algo bem, bem interessante. Quando Jesus fala, simão. O significado de simão era uma pessoa vambora. Quando Jesus conheceu simão, Jesus modificou o nome de simão. E passou a chamar de Pedro. Pedro, pedra, firme. Mas no primeiro encontro, ali eles iam conversar Jesus chamando de simão. Fazendo ele acordar ainda daquele homem, santo, fágico que era. Mão, você é fágico. Sem E Jesus pergunta Só que quando nós estamos vendo O grego O amor Ele tem duas definições diferentes No amor No meu grego Tem o amor ágave E o amor filhos O amor ágave é o amor sobrinho É o amor de Mário e Crédito O amor de Chico Xavier O amor de Francisco e de Assis De Jesus O amor filhos Esse é o amor nosso Eu gosto de Marcos Eu gosto De Cabral Isso é o amor filhos Eu gosto da minha esposa Eu gosto dos meus, da minha filha É o amor filhos É o amor diferente do ágave E quando Jesus pergunta para Pedro Ele pergunta Pedro Tu ágave Pedro responde Sim Senhor Eu quero você Entendeu gente? Pedro perguntou Jesus perguntou Pedro você me ama Pedro Sim Senhor Eu gosto de você Porque aí você é amar Senhor Esse amor Que o Senhor Pedro Não se me ama Pergunta de novo Pedro Ai meu filho Senhor Deus Senhor Senhor Eu gosto de você Senhor Mas quando nós chegamos Na terceira pergunta A coisa modifica E aí a gente vê O quanto Jesus nos consola O quanto Jesus está conosco Presente em nossa vida Descendo das estrelas Para estar um corpo de carne conosco Pedro A terceira pergunta Pedro Filhos Agora ele pergunta Pedro Você gosta de mim Como Pedro Não podia chegar a ver ele Ele foi a ver ele Isso é o verdadeiro consolo Sim Senhor Eu gosto de você Apacenta as minhas opiniões É esse Que é o momento Que nós estamos vivendo Hoje Meus irmãos Que muitos lá fora Estão buscando Estão buscando Esse amor Mas nós temos O amor Filhos Para lá O amor fraterno Porque ainda não sabemos Amar como o mais grande Da lutar Não sabemos amar Ainda como Francisco de Assis Mas podemos amar Como Manuel Como Marcos Como Cabral Podemos amar do nosso jeito Mas lá fora Estão precisando Desenvolvimento Quando as pessoas Estão buscando dúvidas Chegando aí Com dúvidas Quando as pessoas Estão chorando Quase a ver Um suicídio Bem próximo de nós Mas nós não abrimos Para esse consolo Pedro Acêndo as minhas opiniões O Consolador Cometido por Jesus Só vai ser reconhecido Na Terra Quando nós Enclatarmos ele Dentro de nós Quando nós Começarmos A espalhar Esse consolo Para onde quer Que a gente vá Como Jesus Fez aquele momento Que falei No inicial Jesus saindo De Jericó Passando A multidão Acompanhando E o cego Bartimeiro Percebeu A presença De Jesus Cego Jesus Filho de Davi Tem Jericórdia E as pessoas Começaram a dar Não O que você está fazendo Não pergunto Senhor E eles Então Vai dar Jesus Filho de Davi Sola Tem Jericórdia E ele Viu Do meu sofrimento Eu não consigo Ver a luz Consola Ele Jesus Aproximou E perguntou A ele O que ele queria O homem Atirou a capa Que linda Essa mensagem De Emmanuel Quantos de nós Estamos carregando Essa capa A capa Do egoísta A capa Do ocuro A capa Da ignorância Quantos A preta A prepotência Essa capa Que nos segura Que nos faz Decar Prisioneiros E não temos Coragem De buscar Esse consumo E Jesus Está esperando O que tu queres Que eu faça Vê Jesus Toma em seus olhos Quando ele abre Os olhos Ele vê Aquela Aquele sol Que é Jesus Procurar Então Deus Em nós Nesta noite Que nós Possamos ir Para os nossos Largos Carregando Essa mensagem De esperança De que por mais Difícil que seja A nossa dificuldade Nós não estamos Sozinhos Quando tudo Quando tudo estiver Fechado Quando tudo Fondurar Escuro Olhe para cima Através de uma oração E você vai ver Um amaldecendo Até você E dizendo Vem já Vós que está Estás cansados E sobrecarregados Que não Tire Que Se 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 Obrigado.